Tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar duas dicas, eu vou compartilhar duas dicas com vocês, eu espero muito que vocês gostem. Essa daqui é a primeira, que nós vamos utilizar o fermento em pó. Se você não tiver o fermento, você poderá utilizar o bicarbonato de sódio e vice-versa. Eu tenho aqui um recipiente, eu vou adicionar uma colherzinha. Essa colherzinha que eu estou adicionando é aquela pequenininha, tá bom? Então eu vou adicionar uma, duas aqui pra dar uma bem cheia. Como vocês viram, foi metade só da primeira e metade da segunda que deu uma bem cheia. Agora eu vou formar uma pastinha com detergente. Você vai adicionando o detergente o suficiente, que é pra formar uma pastinha, tá bom? Vai mexer isso aqui muito bem e tá pronta a nossa pastinha. Aí você vai passar aí no seu fogão, sabe? Essa parte aqui, ó, que fica cheia de gordura, bem difícil de sair. Olha como sai fácil utilizando essa pastinha que a gente fez. É uma forma super simples de você utilizar aí pra limpar o teu fogão. Você pode lavar panela com gorduras também, que vai sair fácil, tá gente? Vai sair facinho. E pode utilizar pra lavar também copos, né? Pra dar brilho, enfim. Isso aqui é muito bom e eu tenho certeza que você vai gostar. E o melhor que você poderá utilizar no teu fogão completo aí, tá bom? Tanto o de inox, como também esse aqui, com o tampo de vidro, você poderá fazer. E fica muito bom e eu sei que aqui em casa eu gosto muito. Vamos pra dica número 2. Essa é uma dica bastante conhecida. Eu sei que vocês já conhecem essa dica, mas tem sempre chegando pessoas novas aqui no canal. E eu quero mostrar pra vocês o quanto que é importante você tá cobrindo aí o sinfão da sua pia com papel alumínio, né? O sinfão é essa peça, o sinfão, né? Essa peça curva que fica abaixo da pia. E ele tem a função aí de evitar que o mau cheiro é proveniente de esgoto, retorne para o ambiente da cozinha e até do banheiro. E isso que a gente vai fazer é de colocar o papel alumínio, vai proteger aí contra ressecamentos e vazamentos. Geralmente fica por dentro do armário, né? E se causar algum vazamento, imagina como que fica o teu armário aí planejado. Mas isso aqui, gente, você tem que ficar de olho sempre, né? Pegando pra ver se não tá tendo nenhum vazamento. E assim vai proteger ele e vai durar muito mais. Porque quando resseca, acaba que fica aí tendo vazamentos. E assim vai evitar o ressecamento e evitar futuros gastos. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha, compartilha e não esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!